De Sofia de Mello Brainer Andressen, A Paz Sem Vencedores Sem Vencidos Dá-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, A paz sem vencedores sem vencidos, Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dá-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, A paz sem vencedores sem vencidos, Ele guiei o nosso ser à transparência, Para podermos ler melhor a vida, Para entendermos vosso mandamento, Para que venha a nós o vosso reino. Dá-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, A paz sem vencedores sem vencidos. Fazer, Senhor, que a paz seja de todos, Dá-nos a paz que nasce da verdade, Dá-nos a paz que nasce da justiça, Dá-nos a paz chamada liberdade, Dá-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, A paz sem vencedores e sem vencidos. Sofia de Mello Brainer Andressen Olá,��ha, a paz jeune in boca se nos vagou, Kan justamente lá prazer em В malha, Personen, a paz everlasting e sem vencidos.